Estamos aqui diretamente do camarim da Expo Agro versão 2009. E é com muito carinho que agora eu entrevisto o Gupena e Gabriel. Olá, tudo bem? Prazerão estar falando com você, com o pessoal de casa. Um beijo no coração de vocês. Tudo bem? Bom estar com você e com todos aí de casa. Bom, eu gostaria de começar essa entrevista com vocês, contando um pouquinho da história de vocês. Do começo, como tudo começou e como a dupla se iniciou. Bom, a dupla começou há quase seis anos, né? Na cidade de Maringá, no Paraná. Tocávamos em bares e eu tocava numa casa noturna toda quinta-feira. E o proprietário dessa casa noturna conhecia o Gabriel. E num período que eu fiquei doente, convidou o Gabriel pra me substituir. E aí, quando eu melhorei, propus pra ele pra gente montar a dupla. E graças a Deus, desde então, começou a história do Gupena e Gabriel. Vocês que fazem parte dessa nova leva de duplas, eu gostaria que vocês, que são sertanejo universitário, explicasse pra gente o que é isso, sertanejo universitário. Foi mais um rótulo assim, né, Gabriel? Pra que... Pra que ajudasse, né? Pra que melhorasse ainda mais a música sertaneja. Porque nós também somos, fomos universitários, né? Bom, seria a galera jovem que faz universidade? Com certeza. Pessoal, é só pra ajudar a música sertaneja aí, cada vez mais forte. Então, a gente só tem que agradecer aos universitários, né? Bom, e em questão da música Mala Pronta, o que que essa música quer dizer? Quem compôs essa letra? Ou essa letra tem alguma coisa a ver com a história de cada um de vocês? Vocês já passaram por isso? Opa! Bom, é a história de um amigo, né? Um amigo que chegou em casa, meio tarde, e a mala dele já tava pronta, fora de casa. Qual seria o gostinho do sucesso? Vocês que são agora o top do sertanejo, atualmente? Ainda não, a gente só pode definir o cheiro. É, mas é bom. O bom é estar trabalhando, né? Saber, né? Chegar aqui, por exemplo, aqui, na cidade de Governador Valadares, e saber que a galera tá esperando nós, né? Pela primeira vez a gente aqui, então, isso é muito gratificante. Eu acho que o sucesso, né? Ele... Acho que ele é tudo isso, né? Você chegar e ter o carinho das pessoas. Bom, e em relação a Governador Valadares, o que que vocês esperam desse público de hoje à noite? Que participe com a gente, né? O show inteiro, a gente sabe que tá aí lotado, a gente agradece a cada um que veio, né? Nos prestigiar. A gente espera que a participação, a energia seja maravilhoso. Bom, e o programa Arte Opinião, com Tessa Damasceno, que inaugurou recentemente, a gente gostaria que vocês mandassem uma mensagem pra Tessa e pros telespectadores do Arte Opinião, que com certeza estão ansiosos para vê-los. Com certeza, mandar um beijão pra Tessa, né? Nessa... Desejar toda a sorte do mundo nessa nova trajetória, né? O programa Arte Opinião, né? Maravilhoso, então, a gente fica muito agradecido a você, né? E todo o sucesso do mundo. Isso aí. E agora, pra finalizar, vamos um trechinho da música Mala Pronta? Vamos lá. Deixa a mala pronta, arruma a sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Parabéns, Hugo Pena e Gabriel. Muito sucesso, é o que o Arte Opinião e os nossos telespectadores desejam a vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Quero dizer que é um prazer enorme pra gente estar aqui em Governador Valadares pela primeira vez. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho e pela presença. E como eu sempre digo, se continua animado assim, vamos acabar com tudo até as sete e meia da manhã. E como eu sempre digo, se não meia da manhã. E como eu sempre digo, se não meia da manhã.